Calcinha da Gatinha Tô toda molhadinha, calcinha da gatinha Tô toda molhadinha, calcinha da gatinha Tô toda molhadinha, e eu tô dando para vê-la sem calcinha Durante a madrugada ela saiu pra farrer Sua calcinha bem molhada no varal para secar O tempo se fechou na madrugada e escureceu A calcinha tá molhada e o culpado não sou eu Durante a madrugada ela saiu pra farrer Sua calcinha bem molhada no varal para secar O tempo se fechou na madrugada e escureceu A calcinha tá molhada e o culpado não sou eu Mas a calcinha da gatinha Tô toda molhadinha, calcinha da gatinha Tá toda molhadinha, calcinha da gatinha Tá toda molhadinha E eu tô doido para ver assim calcinha Mas na calcinha da gatinha Tá toda molhadinha, calcinha da gatinha Tá toda molhadinha, calcinha da gatinha Tá toda molhadinha E eu tô doido para ver assim calcinha E a calcinha da gatinha, tá toda molhadinha E a calcinha da gatinha, tá toda molhadinha E a calcinha da gatinha, tá toda molhadinha E eu tô todo para vê-la sem calcinha Mas a calcinha da gatinha, tá toda molhadinha E a calcinha da gatinha, tá toda molhadinha E eu tô todo para vê-la sem calcinha Durante a madrugada ela saiu pra parria Sua calcinha bem molhada no varal para secar O tempo se fechou, na madrugada escureceu A calcinha tá molhada e o culpado não sou eu Durante a madrugada ela saiu pra cair a sua calcinha, bem molhada no barulho para secar O tempo se fechou, na madrugada escureceu A calcinha tá molhada e o culpado não sou eu Mas a calcinha da gatinha tá toda molhadinha E a calcinha da gatinha tá toda molhadinha E eu tô doido pra ver assim, calcinha Mas a calcinha da gatinha tá toda molhadinha E eu tô doido pra ver assim, calcinha Matazinho dos teclados Ao vivo Ao vivo